Vamos saindo aí, vai Que isso? Ai, ai, deu um tiro aí ainda Aham, deu um tiro ali Já falei, quanto mais vocês demorar aí vai dar problema Vai precisar de QR, o helicóptero da polícia já tá indo aí Não pega mais placa aí, vai dar merda aí, rapaziada O Chiquinho tá terminando Eu só peguei, falei O Eric já tá aqui em cima O Chiquinho pegou as placas, o Chiquinho já pegou, pega com ele Isso aí vai dar fogo e vai dar o mesmo problema dessa trocação anterior Dioginho, só pela foga Rodou umas 50 pessoas Bora Vai pra esse dia ali onde vai fazer o bagulho da placa lá Ah, não, eu ia falar só pra aí Eu tô de boa Eu ia falar só pra aí, quem quiser clonar, o resto fica de boa, tá ligado Se precisar de QR aqui na cidade Não tem quem Ô John, você tá com as placas? Não, eu tô com uma Daqui a pouco não dá pra pegar mais nenhuma ali não, tá ligado? Já tava sem espaço pra pegar todas Ah, se vocês quiserem em outro estacionamento eu pego o restante pra vocês Quem for clonar, bora pro estacionamento do Sandy Segue a Lombo Vermelha Aí esse cara da sué, eu vou clonar C ali mais cedo Tem meu na base Ei, tu é horrível, viu mano Oi amigo Tu é ruim, viu Tu é ruim, viu Tu é ruim Tu é ruim Tu é ruim Rapaziada, mas vocês tem placa pra clonar aí, mano? Tem, estacionamento do Sandy Ah, fechou, então vai ficar na cidade? Ou vai todo mundo? Ó Só quem floconar O resto pode ficar na cidade Então vai ficar Quem vai ficar na cidade vai ficar por onde, rapaziada? O R34 Mano, marca na praça, marca na praça Demorou Vamos, John Toma, um só boa aí, ó Vem cá, parou, parou, para Vem cá, vamos aqui, vamos aqui nesse carrinho aqui Acabei de dar a voz, ó Desce, desceu, desceu Desce, desce Desce, Zica Desceu, as duas Mão na cabeça, vai Desce Senão eu vou dar um tiro Desce, mina Desce, mina Desce, mina Desce Desce, P2 Desce, P2 Tu não desceu, eu vou contar de 1 até 3 Eu vou te pocar um tiro, dona Eu vou te pocar um tiro, dona Desce no bagulho, mina Desce Tu é surda Revista ela aí, revista ela aí Acho que tem ela, hein Como é que assim, não achar que é bom deixar os carros na mesma cor, não, mano? Nem gera, xixê Os coxinhos atoriados, né? Mano, o problema é que alguém vai tomar TK, né? Essa brincadeira É, né? É só sinalizar, ó Nós tá com a Maserati Um GTR 5 Um GTR rosa R34 Mano Vamos manter, tá ligado? Eu falo que Aqui tem nada Só tem água Vai rolar uma bagunça no rádio Fica olhando por causa disso De boa Foi tudo das meninas aí? Foi tudo? Só foi cabelo Peguei dinheiro Foi tudo? Bora, bora Foi, foi Mano, acho que dá pra dividir, tá ligado? Só cuidado aonde for roubar E pá Ver se não tá muito movimentado Cuidado também com o lance de quatro pessoas pra evitar a trocação e fé, velho Meu carro tá indo no sentido banco central Fortalecer, tá ligado? Sei lá, mano Você jogando no Hype, por exemplo Polícia vai ficar aqui perto Fortalece Acho que eu vou dar voz pra uns caras aqui no AGS Vermelho E aí, rapaziada Desce, vai Pocô, pocô, pocô Vem em sentido praia, rapaziada Positivo 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 Mano, eu vou abandonar essa trocação aqui, demorou? Porque não compensa só eu e a Tsuqui, tá suave, tá suave, só da FTA Tá chegando agora Tá, então eu não chego, eu não fiquei de novo Tomei um cheirinho Tomou? Eu dei um nele também Também Mas tamanho tomou? Tomei nenhum, mano Ahn... Tá tipo uma barrinha assim Suave Ó, Prister está somente vermelho, sentido praça Era dois malucos no AGS, tá? Tavam de rosa SIV é pra dar voz ou não? Fazer o quê? É, SIV e dar voz de novo Melancia aqui, ó, melancia aqui, ó Eu vivi, vamos dar voz de novo Vermelho, vem, vem, vermelho, vermelho, vermelho Brota, brota, brota Eu tô achando que é trap, mano Vermelho, parça, tá no AGS Subindo os pitas Tá aqui, ó, no vermelho Aí, ó, esses caras aí, ó Dá pra dar voz neles, mano E aí, quer desenrolar? Muito carro, não, 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 não Aí, é tudo eles aí, tá? Carro rosa, GTR R34 azul Aquele azul saiu É deles, mano Dá pra tentar, velho Mas... Eu acho que a gente só vai, tipo, desmaiar A gente vai perder, os caras vão perder E a polícia vai... Tá ligado? Tá, tá susto Tá de boa, vamos aí Não sei quem que tá de Lamborghini vermelho Não, não, tá suave Eu não tô na vermelha, não É o John Vocês querem pintar os carros? Acho meio que é bom, velho Vai lá, então É bom Querem ir lá no HP? Querem ir lá no HP? Quantas coisas? Deixa eu ver quanto mais ele tem Tem uma vaga Tem uma vaga O Lancer Nossa, quase é a Tsukai Olhando o celular, meu parceiro Vamos, agora... Tudo organizado Tudo no sigilo Tudo no esquema Vamos pegar esse amarelinho aqui, ó A voz aqui no amarelinho, ó Parou, 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 parou Parou, parou, parou Vamos, desce, desce Desce, desce Desceu, desceu Desceu, desceu Mão na cabeça, Zika Tenta nada, tio Tenta nada Eita, sai nada Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Perdei tempo, não Para, 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 para Parou, parou, vai, desce Tá suave, tá suave, tá suave Vamos, vamos, vamos Tá suave Tem vaga para duas pessoas aqui no carro Se precisarem Fechando Pega a gente na garagem da praça, então Eles não estão indo para aí Ele era o creitinho Cretinho do Amar Amar Acho que os mesmos que me deram voz naquela hora Na verdade que me atiraram Estão subindo os pitas aqui, ó Que faz ter Sentido Praia Eu acabei de ver, eles estão voltando praça Não, 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 não Lançou Então Estão coloridos Ele está colorido Vocês vão ver É um pre-feister só Chega, gostei Estamos aqui atrás de vocês já Ah, eles se juntaram com mais caras aqui na frente É, acho que é Eles dão tudo ali no cinza Entrou bagulho aí Eles foram na garagem Era o texugo Era o texugo Nossa, quase bati, rapaziada Vocês estão onde agora? Colombiano é foda Ó, um carrinho aqui, ó, Life Vader Brota, brota Ué, acho que tem uma das nossas ali Desmaiada Mano, Life Vader Para, 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 para Desce, 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 Zica, desce Desce, mão na cabeça Mantém, 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 chefe Dei mais um aqui, ó, rapaziada Rápido Reto, aí, ó Acharam, revista esse mano aí, vocês aí que chegaram agora na moto É da Croácia, não é nosso nome? É Croácia? É que tá caído aí? Demorou Vê o carro dele, se não tem no carro dele aí Tinha nada desse menor Tinha nada desse menor Tinha nada Cadê a Suécia pra cair pra pista, filho? Olha lá aquele maneirinho Qual o nome do RP? Olha o play, hein? BMW menos pita aí, ó É, eu vi, eu vi Dá pra ir, dá pra ir saber, meu Dá pra ir saber, meu Já desce, já desce, já desce Já desce, desce Desce todo mundo, desce todo mundo Desce todo mundo, tio Desce, tiozão, desceu Desce, senão vou amplificar Posso matar, posso matar, posso matar? Desce, desce, desce P2 Desce P2, desce P2, desce P2 Desce P2, tio Comédia Calma, eu tô machucado, meu, boy Vem, 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 vai, 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 vai Matamos Isso aqui é nosso, viu, comédia Peguei de um, peguei de um, esse aí deve tá armado Bora, 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 bora Perdeu a arma aí, hein, otário Desce pra pista que a tropa do Noel tá pra pista, eu sou merda Bora, só no pezinho dele pra ele ficar de jeito Peguei a arma também Boa, uma PT pra cara, bora Sai daí, sai daí Tem money, hein? Tem money Dá umas 15, hein Quer aguardar já pra garantir? É da hora, é da hora Você tá, ixi, 28 segundos Vem aqui na garagem da praça Fechou, fechou Eu espero Vai puxar o bagulho ou quer puxar? Tropa do Noel O pessoal tá andando sem nada pra não ser roubada É, vocês viram Quero ver cair pra pista com a tropa do Noel na área, hein, pai Fica logo ligeiro com essa bomba dessa mochilinha aí, viu, irmão? Quer passar pra aguardar? Quer passar pra aguardar? Bora É, mas é bonito mesmo E aí, John, vela da égua E aí, você, 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 você Calmou, calmou, relaxou Opa, opa, opa Ixi Tô que entrar na mão Para, 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 tiozão Para, para Para de correr, zica Ô, seu merda Tu não tenta nada comigo não, ô, seu lixo Horrível Curtiu, né? Curtiu a teleguiada do pai, né? Curtiu o Telebeth, né? Mais um APT, ô, seu merda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Seu merda Tu é ruim, moleque Tu é ruim Horrível Eu escutei Nossa, que teleguiada, C4 Nu Foi mais Nu Foi silenciada essa? Não Que isso Eu escutei Vem garagem aqui já, puxa o caminhão de novo Eu escutei Visão, tô na garagem aqui, Jotênio Puxa o bagulho aqui para os criados Nossa, que telepés BKzinho do amassa Falo Mano, mano, BK Sai para a pista O bagulho fica apegado Tô achando que tem gente aqui nesse estacionamento Quer ver? Faz certeza que eu vi um mano de camisa azul aqui Mas não vou subir para conferir, não Suavinha Desce Desceu os dois Desce, vai Encostar, encosta, Ziki Encostou, encostou, encostou Senão vou aplicar Desce, tio Desce, tio Desce, tio Desce Peraí, peraí Ó, tu vai seguir a moto Vem, segue a moto Segue a moto Segue a moto Vem, 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 vem Vem, irmão Vem, irmão Segue a moto Segue a moto Vem, vem, vem Vem Ó, hype trem Garagem hype Garagem hype Abordei um cara aqui Desceu Desce do carro Vai, com a mão na cabeça Desce Desce, paizão Desce Manda a cabeça Mantém Ô, paizão Vai, 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 chefe Alivia pra nós aí, pô Visão, tu vai me pagar quanto tempo Pra mim não te aliviar inteiro aqui na porrada Ô, paizão Eu acabei de chegar, tá ligado? Tô começando a... Tá trabalhando há quanto tempo na função? Faz dois dias que eu tô Dois, três dias que eu tô lá minerando Aí eu venho e vendo, tá ligado? Ah Tá, pô, tá cruelzão pro meu lado Vale quanto isso aí em dinheiro aí Esses ferros e esses cobrinhos? Pô, velho Os caras tá pagando é 400 cada um, tá ligado? Xiii Tá mentindo não, né, parça? Não, é isso aí, pô Pagou é 200, irmão Vai fazer o seguinte Tu vai me vender esses aí por 200 Tá entendendo? Eu até vendo pra você, pô Eu tô numa situação aí errada, tá ligado? Só que Ah Você não consegue fortalecer nós não, pô? Fortalecer em quem, irmão? Ah, dá um pouco de dinheiro Vai suar, pô Pelo menos Uns 300, 300 e pouco aí Que é o que vende na joalheria lá, pô Tô com cara de bancário eu, mano? Não, negativo Tô só tentando... Vai lá, pega teu rumo Vai, chefe Vai, vai Eu te dou logo um pescolefe aí Tô logo puto Vou roubar ele porque ele tinha pouquinho, tá ligado? Se tivesse um pouco mais, aí a gente A gente combinava, né, Tsuki? Se ele tivesse um pouco mais Ele não tinha muito, não? Não tinha nada Esse carrinho branco não é nosso, não, viu? Tropa do Noel tá na pista, hein, chefe Fica ligeiro Eu te chugo Eu te chugo? É, eu te chugo Tem muita VTR aí na parte de você Boa, 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 boa É assim, assim que é bom Né? Boa, cidadão Parabéns É, com essa moto aí é fácil dar fuga, viu, rapaziada Vocês tem que só dar fuga rápido E... Para, 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 para Para, 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 para Desce Parou, parou, parou Ó, lancei rosa aqui, ó Dei voz Eu acho que é melancia, tá? Aonde é? Tô lá atrás de você, Vanilla Vanilla Se não descer eu vou matar Se não descer eu vou matar Um Se não descer eu vou matar Dois Desce Vou matar, desce Era eles mesmo, era eles mesmo Era eles mesmo Não vai para a groove aí não Era eles mesmo Imaginei, mano Alguém nosso deitou? Ou não? Só tomou, né? Suave Pensei em aplicar antes, véi Mas... Suave Mas já tava com dois pneus furados É bom que a polícia tá atrás de nós Vocês vão fazer uns bagulho aí, entendeu? Morou? Nunca vi isso Só tem moto nossa na pista, né? Não tem nenhuma outra... Acho que tem... É Os carros Acho que tem do Boné Ferrari E Tizen Para Tem quatro motos nossas Tem voz no cara Mas o cara entrou na praca, véi Feito do R8 Negativo Na voz então Desceu Vai, 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 vai Desce Desce, tio Vou na cabeça Aqui é na voz Aqui é na voz Marques, Marques Marques Marques, tu da onde, tchau? Vamos lá, se é branco chegando aqui Vai, vai, vai Pega teu rumo É nossa, é nossa O Hs do Boné Esse carro vale muito dinheiro Pra desmanchar, mano? Vale Que vale Tá suave Vem cá, não podem saber que a gente já tô queimando Tão pouca Não vai pra falar Não vai Vai, desceu 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 Desce, zica Desce, desce Com a mão na cabeça Tenta nada Mão na cabeça, tio Mantém Tamo indo No China Mantém, tio Mantém, mantém Para, para, para Para, para Vai, vai, vai Vai, tiozão Vai, tiozão Vai, 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 irmão Vai, irmão Bora, mano Bora Vai ver se tem o celular aqui Vem se o Motorola falsificado aqui Próxima vez tem que ter um iPhone na mão Tá ligado, não? Pegou a ideia, tio? Tem alguma coisa na moto? Isso mesmo Vou levar ela pra mim Valeu Bora Tá de boa Essa moto dele é mó boa de andar, tá? Ó, tem um carro vermelho aqui, ó Para, 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 para De voz, de voz Nossa Desce Ah, Paquistão Suave Vai lá, vai lá Vem cá, Dutsuki Ó, vou mocar essa moto aqui, ó Se a gente precisar Depois a gente pega Eu tenho Eu tenho Ah, não Eu não tenho, não Não tenho, não Toma aqui, toma aqui Agora eu preciso do hospital Eu tenho um kit aqui É porque Fica de boa Oi Oi Você deu voz do carro vermelho? Ai Não entendi Você deu voz do carro vermelho? Pega aqui Era, era Era do Texugo É do Texugo? Aham Valeu Vamos lá no Hospitato Agora eu tenho que ver Alguém do carro de vocês aí precisa ir no hospital? Dá uma merda A gente acabou disso aí Aonde que vocês estão? Aonde que vocês estão? A gente precisa ir no sentido HP Ó, tem dois carros rosa sentido HP E ó, que dá pra dar voz É, cara, não chegando lá Dois não, tem muitos Caiu Presta atenção, hein? Conseguiram pegar a Manu? Que faz terrosa sentido hospital Conseguiram pegar a Manu, rapaziada? Onde está a manuzela? Lá atrás Não, né? Vamos lá Achei que alguém estava indo pegar Quando a gente estava Vamos lá pegar ela Nossa senhora Engraçado Todo mundo bem, né? Ninguém machuca Todo mundo bem Achei que alguém tinha batido Achei que alguém tinha batido a cabeça no teto Está todo mundo bem Caralho Traz ele aqui na garagem Esses caras são imortais Está suave? Está suave, rapaziada? Caralho É o que ficar melhor aí Lá eu estou roubando Lama a manuzão Lama a manuzão Lama a manuzinha Lama a manuzinha Lama a manuzinha Caralho a manuzinha Caralho a manuzinha Ei, ei, ei Ei, ei Solta esse corpo Solta, 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 solta Caralho, estou levando ele a pé lá Tá, tá, pode deixar, pode deixar Nós leva, nós leva, solta ele Tem que pegar as coisas que ele comigo Eu guardei lá na garagem Tá, visão Depois nós peguem Cleitinho Estou de olho em tu, hein, safado Pega ele e isso aqui Estou ajudando Trouxe ele a pé, cara Visão, pai Valeu, Fortaleza Valeu, tamo junto Depois você Controle na praça ali Não, está no carro Aguardem Está xexê, não é? O que é que eu vou Deu Quem falou? Acho que eu ia pegar o senho Você leva ele lá Eu vou tentar pegar a Manu lá atrás, tá? Eu levo Porque eu já pego Vê se é o xexê, galera Todo show Ela está me querendo Entra aí, entra aí O que é que eu vou no... Não, não sei BK, você ainda não pegou O corpo da Manu, certo? Está indo lá agora A gente acabou de chegar aqui O corpo dela não está aqui Lamba amarela e vocês? Posso É... Eu ia pegar lá as coisas, pai Eu vou lá buscar ela E já posso ter arma Vou pegar aqui Nossa, cara Dá para dar voz, hein, mano Ó, vai sair um... Um carro aqui da praça Aqui agora, mano Não sei se eu não tiver Acho que mecânica, esse papo Cadê o boneco aí, rapaziada? Tomaram? Tá aí, mano Ah, você está suave? Sim A visão da rosa está aí também Isso aí é onde, ô, Zeron? Que boa Não, não está safe, sim Aqui na redondezas da prata Baixa o vidro aí Vou passar para você Aí, passa aí Deixa eu te passar aí, ó Era o que ele tinha, pai A visão só agradece em Cleitinho Ó, tem um carro-bomba aqui, ó Carro-bomba Exato Sentido Vanilla Vamos, GG, nele? Eu estou aqui, ó É, hype train em cima Vamos Bora, boyzão Se tu correr, eu vou te dar um tiro Você é horrível Você é horrível Você é horrível Entregar arma mesmo, seu merda Quem é esses carros brancos? Quem é esses carros brancos que chegam aqui na coluna? Muito carro brancos Quebraram os vidros Ah, polícia, velho Nossa Senhora Quase ela fica de... Eu acho que eles vão tomar Vontade para não tomar saudade Mano, eu pensei em aplicar antes O cara correu assim Igual esse cara fez E já vou aplicar, velho Eu ia aplicar um pouco antes Mas não deu para dar O telebeth da... Demorei um pouquinho Para pegar as coisas Tivesse sido um pouquinho mais rápido Tinha dado bom Os caras só vêm para sobra, né, velho Que ótimo MP5, 125 money Pegar um kit que eu estou ruim Não acho que estou sem Tomou de baixo Da SPT Ovo Fora comigo Fora comigo Chega aqui Chega aqui Olha a felicidade Vai ficar sem café Porque atirou em nós Fode aí Três carros em um moto O cara só coisa Nossa, que pior Quantos cachos tem 17 Não é tanto Ainda levaram o carro do cara Atividade para não virar saudade Né, chave Esse é o lema da família